Quando eu chegar ao lindo céu um dia Eu hei de ver primeiro o meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá estão cantando em seu louvor Então serei feliz entre os remidos Nem exdirei do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glória para mim No lindo céu existe mais encanto Que nos vergeis do mundo em plena luz Entoarei ali o hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que não dito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim No lindo céu verei os meus amigos E meus irmãos eu hei de ver também Sem mais temer tristezas e perigos Eu estarei feliz no mundo além Então serei o santo redimido E viverei pra sempre ali sem fim Porque no céu o gozo é permanente E o céu será de glórias para mim Então terei prazer mais que não dito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim E o céu será de glórias para mim Eu estarei feliz no céu Eu sabi terei Rose E o céu será de glórias para mim Porque no céu será de glórias para mim E aqueles índices sem fim